muito boa noite meus amigos e enquanto isso esperamos o marcelo para começarmos enfim a nossa conversa hoje continuaremos a resenha de taciano o sírio lembrando que vocês podem comprar o livro pelo link na descrição do vídeo o link aí de todos os volumes inclusive o que tem o taciano o sírio marcelo chegou vamos aceitá-lo aguardando resenha forense alô foi foi e a cerveja beleza peraí eu peguei aqui deixa eu só pegar o livro que eu tinha aqui na mesa eu vou pegar as minhas peraí beleza maneiro marcelo né vamos começar cinco minutos mais cedo aí eu chego aqui no horário aí marcelo não que eu vou pegar minha cerveja primeiro bom eu vou abrindo a minha aqui hoje é uma boêmia galera enfim voltamos com o hábito né a cerveja era o que marcava o aristocast profundamente e marcelo inventou de fazer projetinho ficar sem tomar cerveja ficar sem comer não sei que aí prejudicou o projeto aqui também né mas hoje a gente volta com essa identidade aqui de com a identidade do nosso programa nossa tá geladinho meu deus que delícia bom pessoal lembrando então novamente de que vocês podem comprar os livros pelos links na descrição dos vídeos é desse vídeo também para quem tá vendo youtube salve joão cerveja é vida com certeza mas eu só gosto de tomar cerveja em comunidade assim acho que a cerveja é que nem a pizza né acho que ela serve para ser tomada no momento de partilha ah brabo hoje eu tô bem servido você tá diferente é meu óculos do você cortou a barba não deve ser o óculos mas eu não cortei nada não uau 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 é algo tão característico do nosso programa que o marcelo é simplesmente falou não né recentemente ah genial caraca ainda botou um limãozinho dizem que é o certo né na corona ah é sabia disso não o ideal é você colocar uma um limãozinho mas cadê o limãozinho tá aqui ó boiando ah tu colocou dentro né você corta uma rodelinha pô vou ver se em alguma semana dessas eu compro cara essa cerveja é muito boa ela é leve não sei explicar cara eu acho que eu nunca provei acho que eu nunca provei corona e eu tô duplamente cansado hoje porque a semana foi puxada cara eu resolvi 500 questões de concurso em 5 dias além das outras coisas caraca 100 por dia 100 por dia tá maluco fora trabalho patrística vida que segue né gravei a aula você viu algumas quarta metafísica quarta metafísica que não foi quarta foi quinta é não faltei na academia etc e hoje eu bati barro que é maravilha cara eu comecei a fazer a minha horta aqui com as galinhas ah que legal então eu fiz um cercado aí eu plantei manjericão tomate cebola cebola e hortelã e hortelã pô cebola é legal pô hortelã que maneiro ainda vou plantar as fargos e como é que é o nome daquela planta meio amarga rúcula pra fazer pizza rúcula nossa eu amo rúcula é a minha verdura preferida eu acho então a minha ideia é fazer pizza marguerita né porque o bravo tomate e e a folha verdinha é o meu deus eu tô tão cansado que por muito manjericão por muito tempo manjericão sim sim por muito tempo minha pizza preferida foi tomate cebola com rúcula é boa eu achava muito gostoso faz muito tempo que eu não como eu tinha dado uma enjoada mas eu prefiro inclusive quando a gente for pro rio além de um belo rodízio de pizza quando eu for pro rio no caso a gente não né você porque eu tô aqui quando a gente estiver no rio além de um belo rodízio de pizza a gente tem que ir comer comida japonesa né com certeza encher o queco de peixe checo ai ai bom pessoal então novamente aqui patrística volume 2 tassiano o sírio agora a continuação do que a gente tava falando na semana passada né era um texto grande a gente decidiu dividir por 2 né a gente tinha ido até as asas da alma ou não é é enfim não calma ai agora eu buguei eu acho que é que foi o item que você falou não pô vamos ler ah sim é foi as asas da alma e agora a gente volta com não é loucura afirmar a encarnação algum comentário geral ai sobre essa parte do livro dessa semana olha eu já adiantei no whatsapp agora vou externar minha sincera opinião né meu sincericídio pra ser bem honesto pra live de hoje eu tava mais animado de simplesmente sentar aqui conversar tomar cerveja e porque eu acho que dos 15 encontros sendo este o 15º sem dúvida alguma este é o mais eu não vou falar que é chato porque é injusto mas é o mais monótono né a gente já falou muito hoje é um encontro completamente redundante então é mais uma conversa uma descontração é depois de uma semana cheia né é sempre bom e eu já adianto e não e eu digo também como eu já te adiantei no whatsapp que eu concordo com você né que ele retoma muita coisa que já foi dita né fica dando vários exemplos de deuses em algumas partes e tal então talvez a resenha seja um pouco mais curta hoje mas isso não significa que vocês devem sair tá é hoje vai ter corona aqui ó depois daqui eu vou comer um hambúrguer brabo vou encher o queco de hambúrguer queco bom quer começar então já que você gostou tanto mas e a oração ai boa boa agora hoje eu tinha esquecido mesmo hoje eu realmente tinha esquecido pois é pois é pois é então vamos lá inclusive eu ando tendo a impressão eu ando tendo a impressão de que tá demorando muito pra passar de uma sexta-feira pra outra eu acho que a semana patrística me deixou muito mal acostumado a ter tipo todo dia patrística que agora tipo passou uma semana e eu fico tipo caraca tem o maior tempo que a gente se encontrou pela última vez cara eu fico com essa impressão sempre assim é como a gente fez a semana né é pelo menos tira aquela sensação de que o tempo tá voando né eu não sei se bem que ó hoje é 5 de fevereiro pois é em todo o resto eu tô sentindo o tempo voando só que quando eu paro pra pensar na sexta-patrística sei lá eu sinto que só tá demorando muito não sei porquê bom hoje a gente passa da página 100 do livro 2 né é verdade é um dia muito importante realmente simbológico de um livro que ainda é menor do que o outro né pois é esse livro aqui tem 300 páginas mais ou menos nas suas contas você acha que a gente termina o volume 2 quando? não faço a menor ideia cara mais ou menos eu acho que a gente ainda tem puta que cerveja gostosa cara ainda tem alguns encontros tipo não poucos mas tem como adiantar algumas coisas né porque como a gente viu é claro depende do autor mas a gente tava conversando mais cedo né e a gente viu que esse dia de hoje poderia muito bem ter encaixado no dia de semana passada né dado essas questões meio que de redundância né que o Marcelo falou essa retomada de temas de argumentos e tudo então talvez tem algumas outras obras que sejam assim e a gente consiga encurtar o nosso trabalho mas eu não sei né porque é aquilo que eu também comentei contigo a gente precisa ler pra ter essa certeza né então a gente fica meio que numa situação meio paradoxal um pouco né mas as coisas mas falta pouco tendo as coisas voltadas ao normal eu percebi e me convenci que não adianta querer fazer semana patrística sempre não daria tempo seria muito cansativo tem que ser férias é duas vezes por ano e olha lá só pra ganhar dois anos lá na frente exato exato bom comecei então ok oração filho do espírito santo abenço eu esqueci da oração duas vezes seguidas hein é seu herejezinho insensato cria criador inefável vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência e derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade da minha inteligência para compreender memória para reter facilidade para aprender sutileza para interpretar e graça abundante para falar meu deus semei a minha semente da vossa bondade faze-me pobre sem ser miserável humilde sem fingimento alegre sem superficialidade e sincero sem hipocrisia que faça o bem sem presunção que corrija o próximo sem arrogância que admita a sua correção sem soberba que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes concedei-me verdade das verdades inteligência para conhecer-vos diligência para vos procurar sabedoria para vos encontrar uma boa conduta para vos agradar confiança para esperar em vós constância para fazer a vossa vontade orientai meu deus a minha vida concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem de todos os meus irmãos amém no nome do Pai do Filho do Espírito Santo vai lá Aldrin amém nossa eu acho que eu já estou decorando quase toda a oração eu estou quase lá eu fui tentando eu fui tentando antecipar e porra tá tá bom ótimo bom então primeira partezinha aqui é não é loucura afirmar a encarnação eu destaquei o seguinte ele fala aqui que salienta que nós anunciamos que deus apareceu em forma humana ele falando para os gregos olha não nos achem loucos por estar anunciando isso é ele fala aqui e aí ele dá uns exemplos como é que é ele dá uns exemplos e depois ele fala como é que vós entretendo-vos com tais cantos podeis um bar de nós porque aqui antes disso eu acho que ele fala calma aí é é ele fala que ele citam os deuses que mudaram de forma né ele fala ah não sei quem virou virou uma outra pessoa virou não sei quem né então os deuses gregos né parece que tinham esse poder né e aí não faz sentido eles oarem os cristãos porque o nosso deus também tem um poder desse tipo né digamos assim ele fala que é algo totalmente diferente mas é de qualquer forma né os gregos nesse sentido não tem muita autoridade para julgar a gente né ele fala aqui né vós que nos insultais comparais os vossos mitos com as nossas narrativas Deifobo como se conta era a própria Atena para enganar Heitor através já do reto Apolo o de vasta cabeleira dedicou-se a apacentar bois de andar torto em forma de uma velha e apresentou-se a semelha mulher de Zeus né então o maluco vira uma velha não pode tá né as pessoas que acreditam nisso não podem zoar a gente por acreditar num deus que se fez homem né aí ele ele até fala aqui nós não somos insensatos mas a vossa religião é pura charlatanice aí ele fala o seguinte se dizeis que os deuses têm origem afirmais também que eles são mortais né que é uma ideia né de que se estar situado no tempo pode surgir como também pode perecer depois né o que nasce pode morrer e toda essa essa coisa aqui a gente sabe que não se aplica ao motor imóvel aristotélico né desenvolvido por Tomás de Aquino e tudo mais é que são formas da gente falar sobre o deus cristão né e aí não se aplica nesse caso porque né é algo que transcende o tempo completamente não nasce também não morre não tem nenhum problema desse tipo perfeito bom eu fui mais sucinto né porque eu percebi a repetição e destaquei simplesmente ó gregos não nós não estamos loucos nem pregamos idiotices quando anunciamos que deus apareceu em forma humana engraçado que embora ele esteja aqui numa dicção defensiva né ele na verdade ataca porque ele fala olha a gente não prega idiotice né é meio que essa sabe essa discussão meio adolescente aqui não é idiota né tipo assim o meu não é idiota é esse cara esse cara é bom ele escreve bem ele defende bem e aí ataca e tem aquela ironia né é inclusive é um texto bom pra quando você quiser sacanear alguém com um estilo parafrasear porque é é muito bom com certeza é e aí putz cara mitologia aquela porra cara ele olha deífodo Heitor Adureto Apolo Zeus Semele Tépias Prometeu Cáucaso puta merda cara era não sei o que porra câncer né ah esse aí a gente já falou na semana passada agora a gente começa na imoralidade do teatro mas enfim foi bom ter falado é recapitulação recapitulação é se bem que o resto de hoje vai ser uma grande recapitulação também em certa medida mas ele traz algumas coisas diferentes né eu lembro de ter marcado mais coisa da metade para o final dessa última metade do que para a primeira metade dessa última metade mas enfim é quer falar então em moralidade do teatro já que ok eu destaquei dois dois trechos e eu também será que foi mesmo vamos ver ele já abre perguntando qual é a qualidade de vossas representações teatrais ou seja essas personas aí dos seus teatros né o que elas estão a fazer quem não zumbará quem não zumbará de vossos espetáculos públicos que realizados com o pretexto dos demônios perversos conduzem os homens a desonra meio que assim essas novelas da globa aí que vocês assistem né tá ensinando coisa errada agora mas segue falando e aí ele coloca depois que tipo de extravagância não se inventa e representa entre vós rouquejam e recitam indecências praticam-se movimentos que não são lícitos e vossas filhas e filhos é o Berte tá ligado é vossas filhas e filhos sobre como cometer um adultério engraçado o padre Paulo Ricardo mostra como é que foi o lobby novelístico da Globo né pra forçar as legislações pro divórcio né e é bem característico mesmo é exatamente nisso que eu pensei cara e isso eu acompanho né assim o histórico legislativo eu conheço bem lei do divórcio né como o código civil anterior e o novo são bem diferentes nesse ponto e cada vez mais as legislações favorecem hoje é um contrato né é um mero contrato casamento enfim tudo que a gente já conversou é não e aqui a gente lembra que isso aí não se esse 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 fenômeno Globo né ele não desrespeita só o divórcio né mas não ao aborto também tudo inclusive quando ele fala exatamente isso aqui que você marcou que eu marquei também né é e vossas vossas filhas e filhos contemplam os que dão aulas em cena sobre como cometer adultério é a novela cara teve uma novela da Globo que causou polêmica isso foi uns dois ou três anos atrás que ensinava assim praticamente ensinava a você encontrar alguém que pudesse fazer um aborto em você sabe tipo é aquele caso né tá a garota falando com o pai ou não falando com alguém né tipo ai meu deus eu quero abortar mas eu não sei a sociedade vai julgar e vai acontecer não sei o que pá 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 é o que que eu faço tal aí a garota fala nossa olha é muito simples você faz isso e isso aí você faz isso e aquilo e aquilo e aquilo sabe de boa é só pegar uma agulhinha e matar é não mas aí falando tipo explicando como você faz pra encontrar um cara que vai tá ligado tipo todos esses procedimentos né e a Globo faz isso direto né com o negócio de inseminação artificial né eu tava acompanhando inclusive uma parte da fina estampa que tava repassando que tava passando de novo agora durante a pandemia né é que eles não estavam gravando novela e tal né ali tão repassando algumas novelas antigas e é bom é interessante pra gente lembrar dessas coisas né eu gosto eu acho essa novela legal mas claro né tem essas coisas da Globo que né sim sim parece que tem de ter e aí foi na época da inseminação artificial né e aí e aí conta certinho o processo e aí a médica sempre explicando não olha porque é muito tranquilo não sei o que tipo basicamente conversando com o público né conversando com quem tá ouvindo contando como é que faz mas entrelinhas é isso mas entrelinhas é isso exatamente é então é complicado é é uma militância disfarçada e a o povão não tem senso crítico nenhum né é muito fácil entrar na onda e aí é isso é uma coisa autopoética ali deles nesse aspecto o fenômeno Globo é inteligentíssimo não que seja bom mas ele é muito preparado demais demais porque isso vira pauta e aí por exemplo num programa do Faustão eles transformam isso em debate sério e aí entendeu aí eu encontro debate sério no Faustão não acaba assim não entendi o exemplo que pra eles é um debate sério entendeu eles é é a elite pautando aquilo que seria do povão e às vezes muitas vezes não é né em questões bioéticas né você veja a nossa lei de biossegurança lei 11.101 de 2005 se eu não me engano ou 11.105 acho que é 11.105 mas ela prevê a possibilidade de descarte do embrião congelado para pesquisas né e justamente nessa época o caramba as novelas da Globo falavam disso né por exemplo em Laços de Família a Carolina Dickmann aquela coisa do teve uma outra novela que eles pegavam deficientes físicos pra falar o final né pra causar um sentimentalismo né uma coisa meio que assim ah tem que fazer pesquisa porque eu tô sofrendo e não sei o que né e aí o Supremo Tribunal Federal depois acabou decidindo pela constitucionalidade né dessa possibilidade perfeito de descartar para pesquisa né então você aí aí é engraçado o salto linguístico que a doutrina dá né porque antes a ideia era a seguinte olha desde a concepção a proteção ainda que só incidental eventual dos direitos do nascituro só que aí a doutrina começa a falar assim não uma coisa é o é o nascituro é aquele que já tem anedação outra é o concepturo nossa olha como a linguagem é poderosa ou seja se você derrubar digamos tem professor de civil que faz piada disso não que que seja uma piada imoral é uma forma didática de explicar né eu já vi um professor falando assim ah imagine você tá andando lá no laboratório cai e e a placa de vidro com o embrião despedaça no chão né ah homicídio culposo não nem aborto culposo porque não há ainda o processo de inedação então veja como a linguagem vai moldando os processos de significação interessante então como é que você e é uma esquizofrenia né porque a lei civil assegura a proteção ao nascituro mas ao mesmo tempo a lei penal começa a ser relativizada né ah não aqui é só a partir do parto e tal então é sim eu acho estranho é esquizofrênico você separar o concepturo do nascituro porque são células totipotentes né em termos metafísicos é uma potencialidade gigantesca né e é uma é aquilo que uma vez o Kuo me respondeu né que o embrião ele é ato e potência constante né então ele tá sempre se atualizando com um destino muito certo e delimitado né a gente estuda isso lá no ensino médio né com certeza embrião é mórula blástula gástula e assim vai enfim eu não consigo não ver vida nisso né tanto que eu se fosse estéreo eu tivesse qualquer tipo de problema eu me recusaria a realizar o procedimento sobretudo porque eu sei que os embriões excedentários ficarão congelados por no máximo 3 anos eu acho isso muito estranho né o casal não teria direito de mantê-los é estranho porque ali há uma alma é inclusive nessa época aí da novela tu falou algumas coisas que me lembrou algumas coisas é nessa época aí da novela nessa coisa do embrião e tal salvo engano também foi na época em que deu aquela aquela fofoca né aquela notícia do William Bonner e da Fátima Bernat que estavam fazendo isso né acho que eles juntaram uma quantidade ali de ah é de embrião e congelar cara não sei se foi embrião ou se foi congelar esperma não sei mas acho que nessa época aí que começou a dar essa tu falou laços de família né porra não vou lembrar não vou lembrar a data né mas é porque o William Bonner e a Fátima Bernardes eles fizeram isso uma época e aí eu acho que não sabia saiu nas revistas né todo mundo falando fizeram algo parecido né tipo não sei se congelou esperma congelou óvulo pra depois fazer mais filho acho que foi algo assim mas aí tu comentou a questão da linguagem né aí é muito louco isso né porque você tem uma coisa que é uma coisa que passa a ser outra só que aí você dá é só que aí você dá dois nomes como se aquela coisa tivesse realmente sofrido alguma modificação a partir do momento em que houve a anidação né é tipo ah não só porque aí me encostou ali no pelinho né no ninho né pra usar aí a etimologia é tipo aí passou a ser outra coisa você dá outro nome só que na verdade não é outra coisa entendeu tipo não mudou nada só que como você usa palavras diferentes a gente fica aquela ilusão né superficial de que olha mudou muito agora que ele tá lidado ali no pelinho qual que é o nome do pelinho tipo tem um nome isso aí não tem a parede do útero que tem não me lembro agora mas é interessante parar pra pensar nas implicações teológicas disso né porque veja se suave vai todo mundo pro inferno não com certeza mas eu digo assim não com certeza não só Deus que sabe não julgueis não julgueis mas independentemente disso especificamente mas para pra pensar né tô brincando se você diz por construto linguístico que é só a partir da anidação você acaba transformando o ser humano em Deus porque ele determinará porque ele consegue com a tecnologia que hoje ele tem fazer a anidação então ele determina por vontade própria entende é estranho né verdade é verdade se eu grudar isso aqui a anidação e pronto então e aí é engraçado se você manter separado não tem direito ainda né sim sim alguns alunos de cara do canal me procuram às vezes reservadamente umas perguntas um tanto constrangedoras que surgem em salas de aula por aí por exemplo A celebra com B é homem com mulher a o negócio jurídico para fins de implante em útero né enfim um casal é faz o óvulo digamos que faça um só tá lá congelado no meio do processo A se separa de B a discussão sempre é a seguinte a mulher tem ou não o direito de implantar percebe como como a olha o problema disso foda-se o embrião vamos pensar no projeto de vida egoístico do adulto né exatamente no projeto bonitinho da família tirar uma foto lá igual propaganda de margarina né então é muito triste isso eu como e assim lamentavelmente eu não posso falar em nome de todos os professores de direito civil seria injusto por exemplo Maria Helena Diniz é uma católica fervorosa mas muitos não se dão conta do problema civilizacional disso pra eles pra eles como acontece você tem que discutir e tem que aceitar como entende eles não sentem o peso moral das opiniões deles tá vamos vamos defender e aí tudo vira dignidade humana né ah o projeto de vida dignidade humana menos a dignidade do embrião né ah mas não tá não tem anidação ainda não é gente calma essa Maria Helena Diniz é quem mesmo eu já ouvi esse nome só que eu não é uma civilista de São Paulo dizem que ela dizem eu não tenho certeza por que eu já ouvi esse nome não sei talvez eu assiste por aí talvez mas ela é católica mesmo e é uma das doutrinas que eu ainda consigo ler porque de hoje é difícil ela escreveu algum livro que você tá lendo pro mestrado ó todos esses azuis aqui ó são dela tem outros aqui na minha mesa ah talvez eu saiba daí talvez tu já tenha me mandado foto e aí eu pesquisei na playlist de bioética eu tô fazendo uma resenha do livro dela né é um livro de bioética a do antes da cruz e o dela né exato foram os únicos dois que você começou eu acho isso hum caraca a memória aqui tá boa mas o último comentário sobre essa coisa aí da mídia e da dispersão dessas ideias ruins é lá na minha série do Schopenhauer né saudosa abandonada temporariamente pois é não é uma postura de quem quer mil inscritos nem de cem mil mas ainda quer fazer um arido com mais poeira é verdade não sabe nem terminar o próprio projeto então muito bom enfim aí resta saber se vai terminar a patrística não sei não realmente né falou o cara que termina todos os projetos do canal né ser oposta não falou hipócrita né que insensato pois é eu não tô levando pra frente um o Marcelo nunca nem sabia 500 lá pois e agora eu já tô com uma ideia né o radar é não já veio com outra ideia outra não é tipo eu nem comentei nada do tipo pô tu não ia não abrir nenhum porque acho que literalmente anteontem você falou ah não vou abrir mais nenhum projeto novo é aí já tá com essa agora né mas eu não falei nada porque isso é um projeto bem mais simples né tipo muito mais muito muito não compara não e aí vai dar visualização pra caramba também né acho que vai ter um retorno maneiro também vai mas enfim voltando ao raciocínio sobre o Schopenhauer né no último vídeo eu tenho quase quase certeza não é o último vídeo que fala sobre pré-seologismos né que aí seria você estrategicamente jogando premissas fazer com que o adversário aceite ao longo da argumentação sem ele perceber pra no final quando você colocar a conclusão aquilo já é aceitável pra pessoa né a pessoa já tem as premissas dentro da cabeça dela ela já aceitou tudo antes e aí ela só chega ali né assim isso é errado no sentido muito mais ético do que argumentativo né no sentido de tipo ah não tem uma falácia aí né só que porra né você tá manipulando ali a psique da pessoa pra né tu tá meio que brincando com a pessoa ali e aí o Olavo né que comenta a obra ele fala ele faz uma nota falando exatamente isso é isso no Brasil é regra né quando se trata da mídia é exatamente isso que eles fazem joga uma ideia aqui joga uma ideia aqui joga uma ideia aqui martela essa ideia aqui martela essa ideia ali daqui a alguns anos e pouco tempo né a gente vê por esses exemplos que a gente tá falando que não dura que não demora muito pra essas coisas serem aceitas depois de um tempo é só você colocar a conclusão que deriva daquilo né que pressupõe aquelas premissas e que aquilo vai ser facilmente aceitável né que as pessoas não vão resistir elas já vão ter todos os pressupostos já na cabeça delas ainda que elas não percebam né ou pelo menos elas vão ter muito mais facilidade de aceitar os pressupostos quando eles forem colocados explicitamente sim e aí bom é exatamente isso é exatamente isso né o aborto lentamente passou por esse processo né cada vez mais sim né você vai ah não mas veja direito da mulher direito da mulher eles batem sempre nessa tecla não como se assim como se a ala conservadora simplesmente menoscabasse o fato de que uma mulher estuprada por exemplo não merecesse proteção né como se a gente fosse a favor do fato estupro né que é um absurdo sim nossa eu fico muito puto quando falam isso é um espantalho completo né cara espantalhamento exatamente é um espantalho e é estou reclamando disso mas não estou reclamando do estupro que aconteceu mas o que mais é como se a gente mas se você pegar o povão cristão brasileiro e fizer um plebiscito o estuprador seria punido assim com seria morto não seria punido não seria morto cara tem vídeo de estuprador chegando na cadeia o pessoal fala de cultura de estupro meu amigo vai ver o que que acontece com um estuprador na cadeia que não 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 recebe proteção ali é eu já ouvi falar disso é chinelada na bola não tem conversa não tem conversa não tem conversa é tomar ácido ó gargantinha vai tomar chazinho de óleo vai ver a janela nascendo quadradinha vai pendurar orelhinha no barbante meu amigo não tem conversa não tem conversa é mas eu ia falar alguma coisa ah o que mais me irrita é o o argumento econômico o argumento econômico porque isso traz um indisfarçável genocídio da população pobre e é um argumento totalmente uma coisa assim não mas é pobre vai ser difícil eu não entendo isso Aldrin eu não entendo é sério eu não consigo entender cara ah não mas é pobre porra é olha que legal vai ter menos pobres no mundo ó é não e aí o que eles não assumem né pode ter menos preto porque não aí não é genocídio é pois é de uma parte da população então eu fico bravo com isso cara é é foda com certeza bom isso foi o primeiro itemzinho do capítulo a gente tá tentando deixar os temas novos né porque senão a gente vai falar a mesma coisa sim sim aqui ó esse luta de gladiadores eu pensei na no MMA cara faz sentido pra caramba é né mas leia aí vamos ver ah é minha vez né a princípio bom aí ele vai criticar ele criticou o teatro vai criticar a luta de gladiadores né lembrando que ele tá fazendo uma crítica aqui a vários elementos da cultura grega a filosofia a poesia já foram alvo aí no último vídeo né e aqui ele fala o seguinte sobre a luta de gladiadores é vi também homens fatigados pelos exercícios de treinamento que levavam por todo lugar o peso de suas carnes a estes são propostos prêmios e coroas e os agonotetas agonotetas parece que é o pessoal que são tipo juízes né quem controla essa 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 é é tipo um juiz é a estes são propostos prêmios e coroas é e o agonotetas e os agonotetas ou organizadores de combates os incitam a competir não em alguma ação boa mas na insolência e na luta sendo coroado o que melhor golpeia né então é uma luta pela luta né não tem um bem maior sendo visado ali né e aqui lembrando a gente não está falando de luta é um esporte né um jiu-jitsu nas olimpíadas é capoeira nas olimpíadas é leão corrente e afiada não é que é luta de gladiadores então tipo é até a morte ou até realmente o cara se ferir mesmo né não tem essa ideia de limite é totalmente tipo é totalmente desconhecida né inclusive a igreja na idade média é criticou muito essas aquelas lutas né que é tipo cavaleiro em cima do cavalo eles vão correndo em direção ao outro e naquela lança é eu não lembro o nome disso é coração de guerreiro tem um filme disso coração de cavaleiro cara sei lá é um filme de comédia não tem nada a ver mas essas disputas tem um nome eu não estou lembrando agora fugiu enfim dizem que por isso na Inglaterra o sistema de trânsito é invertido né caraca não sabia que era por isso mas faz sentido dizem porque aí não acerta o coração faz muito sentido que assim você está com a com a barra aqui né imagina que isso é a barra é verdade então você acerta o cavaleiro no lado direito dele e não no lado esquerdo então não pega no coração justa é justa obrigado Kaleus Albert é que não tem nada de justa diga-se de passagem mas aí aquilo ali muitas vezes é pra matar mesmo né tipo e assim é claro que isso cristamente falando catolicamente falando isso é uma afronta contra a vida né tu tá se colocando ali numa posição de que pô tu tá jogando a sua vida fora né uma roleta russa como se você estivesse competindo em tempos é exatamente como se você estivesse em tempos modernos competindo um jiu-jitsu um taekwondo sei lá nas olimpíadas como eu falei né tipo num torneio não era isso né que a coisa é brutal tipo de verdade e aqui ele fala né existem aqueles que de tal maneira se entregaram a ociosidade que por dissolução vendem-se a si mesmos para serem mortos o pobre se vende a si mesmo e o rico compra os que devem matá-lo né tipo de tamanho a barbárie que tem aí tu compra a gente pra te matar engraçado né pra ser cobaia sei lá porque aqui não eu digo ele tá batendo nos gregos né de repente sem falar dos gregos parece que ele tá falando de Roma da civilização romana aqui né não sei que isso é tipicamente nesse momento nesse aí dos gladiadores né que isso não parece ser um ataque aos gregos ou não ou não estranho né realmente isso não parece ser coisa de grego coisa meio romana mesmo né é pior que eu literalmente imaginei o coliseu é com os carinhas dentro gladiador gladiator é é verdade naquele filme pode crer é bom ainda no final eu marquei o seguinte e aquele que não pode assistir a matança fica triste por não ter sido condenado a ser espectador de obras perversas e abomináveis né então era um evento cultural né é é um jogo de futebol né que tu assiste no barco pessoal né tu vai no estádio pra assistir o Botafogo ali né aí no caso nem me fale cara tá perdendo é normal né tipo eu não entendo mas eu não sei muito falar esse ano a gente vai cair não vai ter jeito droga triste me importo muito com isso né mas enfim então você vê que a barbárie é tamanha que o pessoal opa vamos ver a matança ali inclusive eu lembrei do 1984 né eu não sei se você já como é que você tá aí no andamento do livro mas tem os momentos em que menciona é precisa é e aí tem tem uns momentos em que fala que ah não teve um enforcamento lá e só que porra eu não consegui ir meus filhos estavam super animados só que eu não consegui levar ninguém é tipo tem tem uns absurdos desses que são colocados ali e a gente vê né que isso é um retorno aos tempos pré-cristãos de certa forma né tipo a gente vê que isso aqui esse tipo de coisa acontecia antigamente o pessoal fica querendo tipo nossa eu quero muito ir pro coliseu quero muito ir pro estádio ver o pessoal se matando ver a galera morrendo e é claro que o Tassiano como um cristão vai criticar isso né do que que você tá rindo aí o Lucas o nosso grupo lá no telegram ele não tá aqui mas ele o Jordan Peterson fez um tiktok é apareceu a notificação pra mim há uns 15 minutos eu não sei porque que você tá vendo isso na live porque eu tenho o telegram no meu chrome né diferentemente de você e o meu computador fica atrás do celular né no caso mas aí você só viu agora porque é enquanto eu falo você fica mexendo em outras coisas olha lá meu Deus ele tá parecendo o Otto Maria Carpô isso é errado errado eu estou no tiktok e é uma coisa moderna e você sabe ok muito bem novo ataque ao teatro eu não destaquei nada é porque ele criticou o teatro antes né no sentido de ah é mais do mesmo aquela putaria toda de mitologia de que é não que os deuses fazem muita besteira e tal e pô a gente fica mostrando isso como se fosse lindo e maravilhoso e eu só marquei uma palavrinha nesse novo ataque ao teatro que ele fala inutilidade ele fala que isso é inútil e aí ele a gente pode comparar com o Big Brother né é inútil é inútil pois é vamos sempre trazer os paralelos com hoje sim isso é bom é a mesma coisa é mais do mesmo né mas é curioso porque aqui ele realmente parece que está criticando algo que não parece ter nada de nocivo né é claro que para um cristão daquela época que está desesperado com a salvação todo o resto é inútil a gente já falou disso algumas vezes o pessoal acha que Jesus Cristo vai voltar amanhã né então tipo porra vai ficar perdendo tempo teatro essas coisas porra para de pensar nisso mano o bagulho é Jesus Cristo e tal só que é é ele chama de inútil só que assim o que ele fala aqui é basicamente né tem o pessoal que é com espada né no teatro e fica gritando e bradando e movendo a espada da direita para a esquerda só que assim isso aí não ensina que parece ter nada de ruim né ele só coloca realmente como inútil né no sentido de que tem coisa muito mais importante para se preocupar com a fé e tal é aí parece que não entrou a noção ainda de que talvez seja interessante que a gente tenha que existe uma arte cristã né talvez um teatro cristão né como essas coisas podem ser apropriadas para se falar de algo bom né mesma coisa com a filosofia né que a gente já falou bastante nos outros vídeos inclusive naquele vídeo do canal Brasileirinhos eles citam alguém ali um diretor de filmes que recebeu um prêmio da igreja católica porque os filmes dele tiveram a capacidade de enaltecer Cristo então veja aí o lado cultural será que foi o Mel Gibson? não não vou lembrar depois falo aqui naquele vídeo do Maurício Ricardo inclusive que eles batem no Maurício Ricardo outra vez contra os filósofos mais do mesmo também né Aldrin de novo ele fala o que é que os filósofos fazem de grande maravilha maravilhoso bom na minha opinião muitas coisas mas vamos que vamos aqui é trazem um dos ombros desnudado tipo ó de ombro em total conservam sua longa cabeleira tipo Aristóteles cabeludo cultivam sua bela barba tipo assim bela barba qual o problema né usam unhas de feras fanfarroneiam fanfarrão que não tem necessidade de nada etc enfim mais do mesmo aqui ele vai falar do Proteu é é é Platão Aristóteles Eu 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 Pitágoras Demócrito Minos e enfim chatice aqui uma chatice é é teve duas críticas aqui que eu achei mais mais interessante talvez o Dóris Tóris Dalma né é é também mas ele primeiro fala aqui é tu homem que imitas o cão não conheces a Deus e por isso vives imitando os irracionais né e falando do Diógenes né do cinismo de quem a gente falou no último vídeo e deu mais detalhe aí né e aí ele fala né porra o maluco vive que nem um cão é claro que isso tá errado né ele vive que nem um cão e a filosofia dele meio que sustenta essa posição né então é claro que isso acaba sendo uma crítica à filosofia do cara e não cai exatamente no ad hominem mas aí ele fala depois né Aristóteles nega a imortalidade da alma né aí sim a gente tem uma crítica né e eu sinceramente eu não sei se o Aristóteles nega a imortalidade da alma eu até acho estranho isso porque eu acho eu acho que não nega deixa eu dar uma olhada no que o Lodge fala eu acho que eu já passei por Aristóteles eu realmente acho que não nega eu acho que tu já passou por Aristóteles sim bom então posso encarar aqui ou não a vontade sobre aqui sobre Aristóteles Lodge da Cruz diz o seguinte eu escrevi na resenha né nosso autor chega ao pensamento de Aristóteles para o qual a realidade só pode ser explicada nela mesma diferentemente de Platão e da teoria das ideias que buscaria uma explicação da realidade fora da realidade basicamente né isso segundo o Luiz Carlos Lodge da Cruz e em termos filosóficos também há diferença entre a corrente aristotélica e a visão de Parmênides é que Aristóteles faz do ser um conceito análogo e não unívoco como dizem Giovanni Reale e Dario Anticeri citados por Lodge da Cruz e pelo nosso amigo Aldrin quase todo santo dia tudo o que não é o puro nada entra com boa razão na esfera do ser seja uma realidade sensível seja uma realidade inteligível a substância é o ente por excelência existência em si há ainda os acidentes ou seja acidentes de qualidade de quantidade lugar etc que também são entes não deixam de ser entes embora existam não em si mas em outro como sujeito de inerência essa questão repercutiu na obra de Tomás de Aquino como se pode notar da suma contra os gentios cara é uma citação gigantesca não vou colocar aqui não é bem grande mesmo Aristóteles viu-se obrigado a admitir um substrato da mutação no fato de haver substâncias que se convertem em outras que seria o movimento de geração e corrupção e o substrato aqui é a matéria como se lê do trecho contido no livro sétimo da metafísica ele diz chama matéria aquilo que por si não é nem algo determinado nenhuma quantidade nem qualquer outra das determinações do ser existe de fato alguma coisa da qual cada uma dessas determinações é predicada alguma coisa cujo ser é diferente do ser de cada uma das categorias todas as outras categorias com efeito são predicadas da substância e esta por sua vez é predicada da matéria assim esse termo por si não é nem algo determinado nem quantidade nem qualquer outra categoria talvez possamos afirmar voltando a resenha haver aqui um grau de abstração do intelecto este grau é assim demonstrável e eu faço uma figura didática assim né tipo quadrado 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 e setinhas né então quadrado em cima mais abstrato digamos a matéria está aí como alguma coisa cujo ser é diferente do ser de cada uma das categorias desce um nível a substância é predicada da matéria desce mais um nível todas as outras categorias são predicadas da substância e ainda o livro sétimo da metafísica revela que Aristóteles avisa estar a matéria sempre unida a uma forma que a faz ser algo determinado é o que aponta o autor resenhado no caso Lodi da Cruz quando ele cita o seguinte questionamento de Aristóteles por que esta coisa determinada é um homem ou por que este corpo tem essas características portanto na pesquisa do porquê busca-se a causa da matéria isto é a forma pela qual a matéria é algo determinado sendo assim a matéria e a forma constituem princípios constitutivos da realidade da seguinte maneira primeiro a matéria é pura indeterminação e potencialidade e segundo a forma é aquilo que determina atua e realiza a matéria em suma a forma constitui o que é a coisa ou seja a essência e a matéria está para a forma como a potência está para o ato este composto matéria versus forma é chamado por Aristóteles de sinolo quanto aos corpos viventes e aí entra a questão da alma Aristóteles aplicou os conceitos acima de matéria e forma potenciato no tratado de ânima peripsique não sei se é a mesma coisa é isso consta dessa obra que a vida seria peri é tipo perímetro em volta da psique a cerca da alma é a cerca da alma sobre a alma consta então do de ânima dessa obra que a vida seria a capacidade de nutrir-se por si de crescer e de perecer então um aspecto digamos só biológico uma coisa bem bruta vegetativa sendo a alma a forma de um corpo natural que tem a vida em potência e crava Lodge da Cruz o seguinte não é forma de um corpo artificial mas natural nem é forma de qualquer corpo natural mas daquele que está em potência para a vida ou seja de um corpo dotado de órgãos ainda no livro sobre a alma Aristóteles afirma que a matéria é potência e a forma ato Lodge da Cruz então pergunta em que sentido porém a alma é ato em telekea acho que é assim que fala do corpo a resposta estaria no seguinte trecho de ânima né ato pois se diz em dois sentidos ou como conhecimento ou como exercício deste e é claro que a alma é ato no sentido em que o é o conhecimento de fato a existência seja do sono seja da vigília implica da alma ora a vigília é análoga ao uso do conhecimento enquanto o sono é ou melhor o sono a sua posse e não a uso e o primeiro na ordem do devir em relação ao mesmo indivíduo é a posse do conhecimento de modo que Aristóteles propõe uma diferenciação entre o ato primeiro e o ato segundo entre uma determinação primária e outra derivada dela e ele conclui de novo em The Animal o seguinte por isso a alma é o ato primeiro de um corpo natural que tem a vida em potência mas tal corpo é aquele dotado de órgãos se portanto deve-se indicar uma característica comum a toda espécie de alma se dirá que ela é o ato primeiro de um corpo natural dotado de órgãos Lodda Cruz adusa ver destarte uma união substancial entre alma e corpo ao ponto de este, ou seja, do corpo, não ser separável daquela da obra de Aristóteles na verdade seria na obra de Aristóteles então o que realmente bate no nosso autor aqui da Patrística a alma é o princípio da vida, o ser e o viver abarcam muitos sentidos desculpe, o ser e o viver no entanto é que ele não falou da alma racional ainda a alma é o princípio da vida, mas o ser e o viver abarcam outros sentidos muitos sentidos há para Aristóteles três espécies de alma pautadas conforme as operações desempeadas pelo vivente são elas primeira, alma vegetativa, como você falou, ou nutritiva então, eu, né, que quero comer um dogão daqui a pouco preside a conservação do indivíduo pela alimentação e crescimento e da espécie pela reprodução segunda, alma sensitiva preside as sensações, os apetites e o movimento e terceira, alma intelectiva, que geralmente a gente pensa nela, né que preside o conhecimento nacional a mesma afirmação é dada nacional? racional, eu falei nacional, desculpa eu não sei, talvez eu tenha ouvido racional a mesma afirmação é dada pelo Nicola Abagnano, né aquele dicionário da filosofia ele diz assim Aristóteles distinguiu letra A parte vegetativa que é a potência nutritiva e reprodutiva própria dos seres vivos a começar pelo homem letra B parte sensitiva que compreende a sensibilidade ao movimento e é própria do animal por isso os animais têm alma em algum termo letra C parte intelectiva que é própria do homem o princípio mais elevado pode fazer às vezes dos inferiores mas não vice-versa isso é importante assim no homem a alma intelectiva também cumpre as funções que nos animais são realizadas pela alma sensitiva e nas plantas pela vegetativa por sua vez o princípio de anoético ou alma intelectiva divide-se em duas partes que são respectivamente a parte apetitiva ou prática que é a vontade e a parte intelectiva ou contemplativa que é o intelecto essa divisão seria aceita e difundida durante muitos séculos note-se porém que não se está se afirmando aqui que pela obra aristotélica o indivíduo tenha mais de uma alma nenhum indivíduo tem mais de uma alma adverte Lodi da Cruz que explica o seguinte a alma sensitiva traz em si as funções da alma vegetativa então é uma coisa é aquela coisa de camadas como se fossem as camadas da personalidade você tem uma só mas você encontra camadas dela isso explicado pelo próprio Aristóteles no tratado da alma no de ânimo com interessante a analogia das figuras geométricas ele diz o caso das figuras é semelhante ao da alma já que sempre no termo sucessivo está contido em potência o termo antecedente e isso vale para as figuras seja vale seja para as figuras desculpe seja para os seres animados por exemplo no quadrilátero está contido o triângulo e na faculdade sensitiva a nutritiva essa é a ideia aliás um leitor pensaria e eu Marcelo pensei anotei aqui na resenha até que Aristóteles prosseguisse com a afirmação de que a faculdade sensitiva está contida na intelectiva então aí sei lá um pentágono abrangeria um quadrilátero talvez não sei sucede que isso não está explícito em sua obra segundo Lodi da Cruz por outro lado Lodi da Cruz cita a posição de Cornélio Fabro um importante teólogo segundo o qual Aristóteles anuncia o princípio na forma mais geral justamente naquilo visto anteriormente sempre no termo sucessivo está contido em potência o termo antecedente em arremate Lodi da Cruz aponta que é com Aristóteles que a doutrina da alma chega ao seu auge durante a antiguidade grega então o cara é bravo não é qualquer coisa a alma para ele é uma só significando causa primária e virtude da qual nós vivemos percebemos e pensamos de ânima novamente como essa unidade a alma responderia pelas atividades vitais básicas e igualmente pela intelecção algo só da espécie humana este ilermorfismo aristotélico elimina o dualismo ou seja o antagonismo de alma contra o corpo a tricotomia de três almas no indivíduo salvo engano algo bem platônico e também a metempsicose que seria a encarnação da alma em outro corpo do qual ela não seja forma três falhas presentes na concepção de platão segundo lode da cruz enfim segundo aristóteles a alma é a substância do corpo é definida como ato final a intelequia mais importante de um corpo que tem a vida em potência a alma está para o corpo assim como a visão está para o órgão da visão é a realização da capacidade própria de um corpo orgânico ou seja potência assim como todo instrumento tem sua função que é o ato do instrumento como por exemplo a função do machado é cortar a sua causa final também o organismo enquanto instrumento tem a função de viver e de pensar e o ato dessa função é a alma por isso a alma não é separável do corpo ou ao menos não são separáveis do corpo as partes da alma que são atividades das partes do corpo já que nada impede que sejam separáveis as partes que não são atividade do corpo com essa restrição Aristóteles alude a parte intelectiva da alma que ele chama de um outro gênero de alma e a considera como única separável do corpo como ato ou atividade a alma é a forma e como forma é substância em uma das três determinações da substância que são forma matéria ou composto de forma e matéria a matéria é potência a forma é o ato e todo ser animado é composto por essas duas coisas mas enquanto o corpo não é o ato da alma a alma é a atividade de um corpo determinado isto é a realização da potência própria desse corpo de onde se pode dizer que ela não existe nem sem o corpo nem como corpo e isso consta do dicionário do Nicola Bagnano peço desculpas pela longa digressão aqui mas é um assunto bastante interessante né Aldrin é mas ele não leu isso tudo e não respondeu a pergunta então acabou não respondendo mas acabou sendo um resgate se em Aristóteles de fato não calma aí mas eu acho que talvez tenha respondido é porque ele nega a encarnação não não mas a pessoa pode ter morrido e a alma ter sumido né mas tem hora que fala aí que as funções algo que tu acabou de ler né que as funções da alma que pertencem ao corpo elas morrem com o corpo tu não falou isso? a matéria é potência a forma é ato e todo ser animado é composto por essas duas coisas mas enquanto o corpo não é o ato da alma a alma é atividade de um corpo determinado isto é a realização da potência própria desse corpo de onde se pode dizer que ela ou seja a alma né não existe nem sem o corpo nem como corpo bom espera mas tem que tu falou um negócio agora é porque ele chega a falar aí a distinguir ele chega a distinguir falar que tem funções que são do corpo né operações que são do corpo acho que logo depois disso que tu falou agora não sei ou foi logo antes por isso a alma não é separável do corpo ou ao menos não são separáveis do corpo as partes da alma que são atividades das partes do corpo isso ao menos então fala 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 já que nada impede que sejam separáveis as partes que não são atividades do corpo isso inteligência e vontade as atividades da parte intelectiva da alma então a alma Nicola Baguiano essas partes podem podem permanecer depois da morte do corpo é isso ah interessante tipo é que a inteligência e a vontade né e aí as partes da alma que estão no corpo né que é a questão de nutrição alimentação reprodução essas coisas aí né e os apetites iracíveis dos animais né e isso tudo perece com o corpo então tudo dá a entender que o nosso amigo que o nosso amigo qual o nome dele mesmo? Tassiano tá falando besteira sobre Aristóteles parece que sim ou tá reduzindo tudo a uma frase ad hoc aí né uma coisa meio ah quero criticar porque quero criticar não é bem assim né é talvez a gente viu aqui que é bem mais completo pra isso serviu pois é mas aí voltando pro texto depois ele fala assim há quem diz que o Deus perfeito é corpo eu digo que é incorpóreo há quem diga também que o mundo é indestrutível eu que é destrutível aí há quem diga também que a conflagração universal acontece periodicamente é o negócio dos estoicos falamos disso semana passada também eu que de uma só vez tem também os que dizem que os juízes são minos e ramadante eu digo que é o próprio Deus tem os que dizem que sua alma receberá a imortalidade e eu que juntamente com ela também a carne né a questão de que todos nós vamos ressuscitar no corpo glorioso né a alma e o nosso corpo essa que o nosso corpo com que isso gente apareceu o limite da live aqui daqui a 25 segundos vai acabar Oxi não, a gente abre de novo mas que estranho estranho tá, vamos abrir vai ao banheiro aí vou aproveitar aí ao banheiro olá novamente pessoal voltamos aqui depois de uma queda na nossa live por algum motivo o instagram parece que voltou com aquela regra de que live só pode até uma hora não entendi nada mas fato é que agora está tudo bem e nós vamos esperar o nosso amigo o Marcelo a Patrícia passeando o Sírio né é isso aí olá Bruno olá Rê vamos esperar o Marcelo voltar aí curiosamente a gente achou que hoje ia ser super rápido só que está demorando muito né interessante que a gente é sempre assim né vou comentar isso com o Marcelo quando ele pedir para entrar manda o bagulho aí Marcelo é Bruno é porque as lives antigamente no instagram iam até uma hora tipo eu só podia o máximo de uma hora aí aparecia ali em cima né quando faltava tempo eu desci uma paradinha assim na tela e aí tinha ali ó 25 segundos restante acho que com 30 segundos isso aparecia e aí eu não sei porque isso voltou a aparecer agora porque eles tinham atualizado para o limite ser 4 horas e a gente já fez várias a gente já fez várias lives aqui com mais de uma hora opa ele mandou solicitação só apareceu agora aqui opa muito estranho isso né caramba pois é mas de fato todas as lives passam muito de uma hora é que a gente achou que ia ser meia hora hoje tá aturando a gente ficou 40 minutos no primeiro bagulho porra falamos da Alma e Aristóteles Nicola Baguiano Lodge da Cruz Giovanni Reale e Darion Tisseri pois é o pau comeu Fabro quer uma Nutella aí ó ah mentira que tu vai comer isso na minha frente ah essa é aquela Nutella que não é Nutella né cara é melhor que Nutella véi brabo olha isso Adrien tem um que eu gosto mais também olha isso aqui não quero saber galera Marcelo cagou no potinho e tá comendo essa é a grande verdade eu vou comer cocô ou sabe uma coisa que dá bastante viu se cobrir de Nutella imitar uma foca você pode fazer isso essa é a oportunidade que você tem de deixar a gente famoso Marcelo não jogue fora Marcelo Neto bom mas então pra concluir essa questão da Alma aí que a gente tava falando eu acho isso essa crítica dele meio estranha até porque aí eu acho que isso já aparece no Platão mas eu acho que o Aristóteles segue nessa né porque a Alma ela é ela é imaterial exatamente porque a gente conhece com a Alma coisas que são imateriais né senão seria algo que tá pra além da capacidade dela e aí isso se dá exatamente na forma né porque a gente tem o conhecimento da forma a gente pega as imagens das coisas na nossa cabeça e dali faz uma abstração da forma né isso na agnosiologia aristotélica então é meio estranho que ele tenha falado que a Alma é imortal né porque essa concepção né de coisas afins se relacionarem é uma coisa que já tinha na Grécia né eu lembro que até o o Heráclito ele já falava né que na realidade você tem um logos né que vai meio que conduzindo as coisas e aí tem um logos na nossa mente que que meio que interage com esse logos e daí surge o conhecimento né ele não dá muito detalhe disso ele não tinha muita condição né quem vai falar de começar a falar melhor dessa coisa do conhecimento é o ET Bilu é é o ET Bilu é o Platão apenas pra que busque conhecimento liga o rádio se diga se diga se ele conhece o Mande procura depois impossível que eu que bom brasileiro que não conhece a T Bilu é muita é muito ódio pela pátria mas aí é isso né então a gente já tem essa concepção desde cedo e eu acho que o Aristóteles tipo até onde eu sabia o Aristóteles herdava isso agora que ele falou isso eu achei meio estranho Mas tu leu aí e deu vários indícios através do Lodge da Cruz que o Aristóteles realmente crê na alma imortal e que isso aqui que ele está colocando aqui é na verdade um pouco estranho. Essa crítica aí talvez seja um pouco deslocada. Mas aí a gente também tem uma questão histórica que agora para mim está fazendo mais sentido. Porque as obras do Aristóteles passaram por todo um processo de está aqui, vai para não sei onde, vai para não sei quem, vai para o outro aí fica numa biblioteca trancada por não sei quanto tempo aí o outro cara fica com ela até ele morrer e ele não divulgou para ninguém aí passa para o filho. As obras do Aristóteles tiveram todo um trajeto. Então talvez ele tenha lido alguma coisa que deu a entender que o Aristóteles pensava isso. Talvez os analistas. Talvez o órgão somente. Não faço a menor ideia. Talvez, talvez. É, mas talvez ele tenha lido alguma passagem no sentido de que ele fala dos animais, né? Que os animais têm uma alma que é perecível, né? É uma alma corpórea. Talvez ele tenha visto isso e achado. Talvez ele tenha visto isso e achado. Pelo que a gente viu na introdução. Parece que sim. E as traduções do Aristóteles começaram a chegar só com a Escolástica, né? Então, eu não sei se o The Animals já tinha tradução. Tem isso também, né? É, tem muitas questões aí. Mas talvez ele tenha pego a ideia de que animais... Aí, chute total aqui, né? Mas talvez ele tenha pego a ideia de que animais também têm alma e que perecem com o corpo. E aí ele falou, opa, tipo, não tendo contato com o peripsique, né? Ah, pô, então a alma do homem também é perecível, né? Talvez ele tenha seguido esse raciocínio. Só que hoje em dia a gente sabe, então, que essa crítica não faz muito sentido. Mas talvez na época parecesse. Talvez ele não tenha culpa de ter dito isso, né? Sim. É uma possibilidade. Bom, contra os gramáticos, Marcelo. Até os gramáticos não ficaram fora da crítica, né? Bom, aqui é uma crítica interessante. A gente poderia pensar no pessoal aí que quer neutralizar o gênero, né? Ele diz, basta de jantar-vos com discursos alheios e de adonar-vos com a gralha com plumas dos outros. Se cada cidade vos despojasse das expressões que lhe pertence, já teriam acabado todos os vossos sofismos. Aí ele critica a diferença linguística ali das cidades gregas. Mas aqui também eu não fui tão longe, não. Ele falou, homem, que sentido tem desencadear a guerra das letras? Por quê? No mesmo pugilato ou pugilato? Pugilato, né? Fazes chocar tuas pronúncias pelo sussurro dos atenienses quando deverias falar de modo mais natural? Por que falas em ático não sendo ateniense? Diz-me. Por que não falas em dórico? Por que este dialeto te parece mais bárbaro e aquele mais agradável para a conversação? Aí também... De novo criticando aquela falta de unidade entre os gregos, né? Que se vanderiam de ser gregos. Qual grego? Grego. Só que aí tem o grego ático, né? Tem essas variações aí. Bom, eu acho interessante que aqui a crítica, né? É menos contra os gramáticos, vai. Talvez o título dessa parte seja um pouco forçado. Eu acho até que é de sotaque para ser bem forçado. Porque... Não sei, cara. É que tem os outros lugares aqui em que ele vai criticar o uso da linguagem. Aí já é um pouco... Já foge do escopo da gramática, né? Não dá para dizer que o gramático tem culpa das pessoas usarem a linguagem, né? Que segue a gramática. Mal. Mas aí ele fala, né? Que as contradições de vossos livros parecem um labirinto. Aí não é culpa dos gramáticos. Mas enfim, está criticando no geral as obras que vêm da Grécia, né? Aí ele fala aqui, para que dividis o tempo, dizendo que uma parte é passado, outra presente e outra futuro? E aí depois ele fala, né? Sois vós que passais rapidamente, mas o tempo permanece parado, enquanto aquele que o fez quiser que exista. Então, na gramática a gente tem, né? Distinção passado, presente e futuro. Algumas outras aí, né? Pretérito mais que perfeito. É, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, aí o presente e o futuro do pretérito e o futuro. Daí, ah, mas para que essas divisões, se na verdade não é o tempo que passa, né? São vocês que passam. Enfim, tem toda essa... Tem até uma concepção de tempo aqui, que aí eu não manjo muito de filosofia do tempo. Na verdade eu não manjo nada. Já ouvi falar algumas coisas aqui, né? Mas é a ideia de que as coisas são e nós que somos meio que temporais e vamos vendo o tempo passar, né? Tem até aquela ideia de que o tempo é imagem imóvel da eternidade, né? Que começa lá no Platão e aí influencia Santo Agostinho, passa pelo neoplatonismo e tal. E aí ele parece que está reclamando de que as pessoas concebem um passado, presente e futuro. O que parece uma crítica meio estranha também. Mas seguimos. E aí ele fala depois. Eu já estou ficando cansado dele. Caraca, eu ia falar do Hermas agora, cara. Cara, é sintonia, né? Total. Sintonia total. Sintonia total. Não, mas aí vocês percebam o negócio. O Marcelo hoje, ele falou que preferiu o Hermas ao Tassiano. Preferiu o Hermas ao Tassiano. Para vocês verem o quão... Chato. A vida surpreende todo dia, né? Acho que vira voltas da vida, não param. Mas enfim. O Tassiano é o Hermas do volume 2, para deixar mais justo o comentário. Tá bom. Bom, aliás, a primeira parte foi... Com todo o respeito, mas o volume 1 ainda me parece superior ao volume 2. Não é por nada, não. Também. Clemente Romano, Inácio de Antioquia. Porra. Didaquer, não dá, né? A gente vai ter bastante oportunidade de julgar isso. Eu acho que o Leon vai ser o brabo. O Irineu. Vai ser demais, vai ser demais. Meu Deus, vai ser muito bom. Bom, mas enfim. Ele segue aqui, né? O princípio de vossa charlatelice foram os gramais. Vós, que partilhais a sabedoria, vos separastes da verdadeira sabedoria e repartistes entre os homens os nomes das partes dela. Aí ele fala aqui. Para que tendes nas mãos instrumentos de construção, se não sabeis construir? Longe das obras. Eu achei isso incrível. Essa parte eu achei que legal. Essa frase, né? Por que você... Teto, por que você tem os instrumentos da construção que vocês não vão construir nada, né? Tipo, Abel, por que vocês têm a linguagem e vocês não vão falar da verdade, não vão falar de Deus, né? Não vão usar isso para as coisas superiores e vão ficar só em joguinhos de linguagem, né? Aí, é claro, a gente pode transpôr isso para os nossos dias aí. A gente falou bastante de discurso já hoje, né? De linguagem e da distorção e tudo mais. Mas aí dá para a gente enxergar a luz desse trecho também. Não se castiga ninguém por causa do nome? Eu não entendi essa parte. É, eu marquei só um negocinho. Fala o seguinte. O que é mais absurdo do que não castigar um bandido pelo mero nome que lhe dão? Antes de averiguar exatamente a verdade e em troca odiar-nos por uma preocupação caluniosa, sem nenhuma averiguação. Aqui é uma crítica dele às doutrinas bárbaras durante o... Não, não, mas ele fala especificamente depois de bárbaro, né? Porque tu vê que na live anterior, que a gente leu semana passada, ele enfatiza muita coisa. Não, porque eu fui criado na sabedoria de vocês, na sabedoria grega, aprendi com vocês a retórica, a poesia, a gramática e tudo mais. Só que foi na sabedoria bárbara que eu encontrei a verdade, que é o cristianismo. E aí ele tá falando isso, né? Tipo, ó, vocês ficam com esse preconceito com o nome bárbaro? Que a gente sabe hoje que bárbaro é um nome genérico pra qualquer povo que fosse de fora do Império Romano, né? Povos que eram completamente distintos tinham o nome de bárbaro. Então é meio isso, né? Tipo, vocês ficam apegados a essa coisa do bárbaro, dizer que tudo isso é ruim, tudo que vem de fora é ruim. Mas, olha, não é o caso, né? Ele tá mostrando aqui pra gente que não é o caso, fazendo as argumentações dele, as críticas e tudo mais. E aí ele até falou, ó, sem averiguar vocês ficam falando dessas coisas. Dando a entender de que, olha, vocês precisam ir lá e ver o que os bárbaros estão falando, né? Não adianta você falar que, ah, eles são bárbaros, eles falam estranho e aí afasta, né? Não, você estende ali e olhar a doutrina deles, ver o que eles estão ensinando. Ele vai até fazer uma defesa depois, né? De que a doutrina de Moisés é muito anterior até a de Homero, né? Ele faz um trabalho historiográfico mesmo ali, né? Vai levantando vários autores que falam várias coisas, enfim, a gente vai falar disso depois. Mas o ponto é basicamente esse, né? Ele tá falando aqui que não é pra gente ter preconceito com as doutrinas bárbaras. Pra eles, no caso, os gregos romanos, civilizados, né? Digamos assim, terem preconceito com as doutrinas bárbaras, né? Porque é ali que ele encontrou a verdade. E é de fora ali que vai vir a verdade que pode converter os gregos e os romanos também. Beleza. Também destaquei a mesma coisa. Acabou de falar que ele não viu nada. Não, eu não tinha entendido direito, mas você esclareceu. Mas eu destaquei esse primeiro parágrafo aí, né? Perfeito. Manda ver aí. Contra a variedade das leis. Eu achei curiosa essa parte. É, mas aqui eu tenho um pé atrás com a posição dele. Já já vou explicar por quê. Ah, não, eu também tenho. Eu tenho muitos, mas assim, eu achei curioso, eu achei engraçado. Isso aqui, de algum modo, é um... Tá seando globalista. É, não, não, não. Sendo bem anacrônico. É um hiperracionalismo isso aqui. Essa coisa de que a lei tem que ser igual pra todo mundo, constituição mundial. Vamos lá. Ele fala. Contra a variedade das leis. Condeno também as vossas leis. Deveria haver uma só constituição política comum para todos. Agora há tantas legislações quantas cidades existem. Vamos trocar, vamos colocar no linguajar de hoje. Condeno também as vossas leis. Deveria haver uma só constituição mundial comum para todas as nações. Agora há tantas constituições quantos países existem. Percebe o problema disso? Então, é, você afrontar a particularidade local, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho uma bobagem. Inclusive, olha que interessante, né? O federalismo brasileiro é tão artificial em relação ao americano, né? Que aqui existe um senso de unificação da jurisprudência tão acentuado que as cortes superiores julgam muito mais recursos do que as cortes superiores dos Estados Unidos, né? Então, sei lá, a corte superiores dos Estados Unidos julga 11 recursos por ano, talvez? Não sei, 10? O Supremo julga milhares, entendeu? Então, é uma coisa hiper racional de que você tem que artificializar uma isonomia rigorosa para tudo. Então, a aplicação do código que você viu no Nordeste tem que ser igualzinho no Paraná e no Rio de Janeiro e assim vai. E é óbvio que há peculiaridades, né? Tem uma jurisprudência famosa no Mato Grosso de contrato verbal de boi, né? Uma coisa de contrato pelo silêncio, né? Legal. Você fazia de um negócio jurídico de compra de boi. Mas é um costume local. Como é que você vai impor um requisito de forma aí, né? É complicado. Então, é interessante esse tipo de coisa. Então, aqui é uma fala que eu discordo completamente dele. Não vejo nada de cristandade aqui. É uma opinião puramente pessoal do nosso autor. É, eu também acho que ele meio que tira isso de qualquer lugar. Aproveita para fazer uma crítica e que não tem muito a ver com cristianismo, para falar a verdade. Nada, nada. Não sei o que a gente fale, não, porque nós somos todos um povo em Cristo, entendeu? E aí, pô, essa divisão de nações já não faz mais sentido. A gente tem uma constituição para geral, porque não tem diferença na prática. É diferente ainda. Eu não tenho mais dignidade do que vocês. Só que é isso que tu falou, né? Tem costumes que são diferentes e que não necessariamente um é melhor do que o outro. Sem querer cair no relativismo cultural aqui, de dizer que todas as culturas são igualmente... Não, mas... Igualmente iguais. O próprio justnaturalismo adianta isso. Mas tem mais diferenças que... Sim. Sim. É, você tem costumes que não são questões valorativas, né? Tu falou aí, pô, o bagulho do contrato do silêncio para trocar o boi... Pô, isso aí é o que é, entendeu? Tem coisa que é, pô, ah, tu cumprimenta a mão da pessoa, tem gente que cumprimenta a mão, e aí tem a coisa do beijinho, né? Beijinho de um lado, dois beijinhos, e aí beijinho com abraço, né? Tipo, tem esse tipo de coisa que varia e que... Tipo, isso aí não tem nada de mal ou de ruim. Eu acredito que talvez essa crítica tenha sido motivada por uma... Tipo, por não levar em consideração isso e ter pensado, tipo, ah, ter pensado a lei como coisas que dizem respeito mais a... Ah, essas questões, tipo, ah, perseguir gente... Tipo, essas coisas que deveriam realmente ser iguais em todo lugar, né? Parece que ele não leva em conta esse lado particular da coisa. E tem bastante discussão no direito, né? Em relação a essa coisa dos costumes locais, da influência para a construção, né? Fala um pouquinho disso aí. Tipo, sei lá. Essa coisa de positivismo é tão forte entre nós que é difícil explicar o costume como fonte do direito para o graduando, né? Isso soa muito estranho. Isso soa muito estranho. Para o graduando, né? O costume. É, não, tipo... Algo não escrito, né? É complicado. Eu mesmo hoje eu assumo que isso faz sentido, né? Apesar de não manjar muito disso, mas para uma mentalidade, tipo... Tipo, eu ouvindo isso há alguns anos atrás, eu acharia meio estranho. Sei lá, na minha época ancap fervoroso, assim, tipo, no sentido... Tipo, como é que você obriga ou não obriga alguém a fazer alguma coisa com base em algo que é bem contingente, assim, né? Que não tem um fundamento lógico absoluto e, sabe? Uma coisa que surge da própria lei natural diretamente, sabe? Tipo, por que que alguma coisa que não vem daí teria uma força de lei? Entendeu? Tipo, isso é um... Eu vou te dar um exemplo. Deixa eu só conferir a legislação para ver se eu não estou falando besteira. Mas o furto noturno... Vai colar, vai colar. Ah, nossa. Estou muito preocupado em olhar a lei. 1, 5, 5. Pô, eu abri o CPP, né? O CP. Mas o furto noturno, furto praticado durante o repouso noturno, né? Veja, a lei não fala. É durante as 18 até as 5 da manhã. E aí, a jurisprudência definir isso pelo costume da localidade, né? Veja, o furto durante o repouso noturno é um temporalmente na zona rural e é outro temporalmente na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, é óbvio que você precisa se valer desses recursos, digamos, extralegais para definir certinho o que seria um furto noturno, que tem uma pena maior, né? No caso, eu acho que é uma majorante, não é uma qualificadora. Interessante. É, até porque tem particularidades locais, né? De costumes mesmo. Com certeza. Que em si não tem nenhum fundamento de certo e errado, às vezes. Mas que são um fator de unidade, de paz, né? Social. Tipo, sem as quais talvez rolasse algum tipo de desordem, né? Que pudesse talvez acarretar em problemas maiores, né? Eu não sei se eu saberia dar um exemplo. Talvez beber em público em algum lugar específico, em alguma cidade pequena, muito, sei lá, muito petengustal, talvez. Tem um exemplo interessante que o pessoal usa. Se você colocar numa praia, olha que interessante, né? É proibido usar biquíni. Numa praia de nudismo, isso soa algo conservador. Agora, numa praia das freiras, entende? Como o sentido muda, a lei é a mesma, mas a norma é diferente. Caraca, muito louco isso, né? Interessante. A lei é a mesma, mas a norma é diferente. Mas a norma é diferente. De algum modo, o Kant tem razão aqui, de algum modo. Então, veja. Caramba! Olha que interessante. Se você quer proibir o uso de roupas numa praia de nudismo, você diz. É proibido usar biquíni. Agora, se você quer uma vestimenta mais conservadora para as freiras, você coloca lá no convento. É proibido usar biquíni, entendeu? Nossa! Interessante, né? Minha cabeça virou ao contrário agora, né? Norma é diferente de lei mesmo. Eu já tinha ouvido falar, né? Que norma e lei são coisas diferentes, mas assim, eu nunca tinha... É por isso. A norma é a capacidade de entender. Ninguém nunca me explicou e eu nunca... A norma é produto da interpretação da lei, né? Isso é bem kantiano. Sim, eu ia falar isso agora. É bem kantiano. Mas nesse exemplo faz muito sentido. É interessante, né? É a... É a mesma lei. É a... Mesmíssima lei. Travou. Voltou. Você tá pensando, hein? Enfim, eu quero saber mais disso depois. Mas... Próxima parada aí, né? Então a gente falou do quê? Da variedade das leis. Agora ele vai fazer uma reflexão autobiográfica. Uma pauta cristã. Que ele tá mostrando tudo do ponto de vista do antigo dele. Tem muita relevância. Na verdade. Zero. E é basicamente isso, né? Tá sendo... Tesouro escondido, eu não grifei nada também. Nós tiramos disso. Fala alguma coisa, eu acho que eu não tô te ouvindo. Alô. Som. Alô. Eu tô vendo o que eu tô falando. Nossa, eu realmente não tô te ouvindo, caramba. Tava muito silencioso aí. Alô. Droga. Alô. E agora? Vai, vai. Sai e entra aí logo. Sai e entra logo. Cara, nas lives só acontece coisa estranha, né? No que diz respeito a... Sei lá. Do nada para o som e aí do nada... Enfim. Abraço aí pra todo mundo que está assistindo neste exato momento. Ai, caramba. Nossa. A gente tá tirando muita reflexão disso aqui. Talvez esse trecho não tenha sido tão ruim assim, hein? Talvez não. Tamo com uma hora e meia quase. Mas já tamo acabando, já tamo acabando. Tamo encaminhando pro final, já. É, falta pouco. Opa, Marcelo coisou. Tem mais dez páginas, cara. Não falta tão pouco assim. É, falta treze, na verdade. Como eu ia falando, o reflexão autobiográfica não tem nada relevante. Ele olhando pro próprio umbigo. Tesouro escondido, eu não grifei nada. Calma, calma. Calma aí, deixa eu comentar. Não, deixa eu comentar esses dois, então. Deixa eu comentar. O que é isso, cara? Como assim? Você fez assim, ó. Eu quero falar. Então fala. Se você deixar, eu falo. É, bom. Não é, porque a reflexão autobiográfica, ele fala... Aí, agora ele virou Eric Wugley. Mas, enfim, aí ele... Anamnese. Cara, eu pensei nisso lendo hoje, velho. Eu sei. É até bem óbvio pensar nisso, né? Tipo, reflexões autobiográficas é literalmente o nome do livro do cara. Bom, aí ele manda o seguinte aqui, né? Ele fala basicamente sobre essa história dele, né? Me iniciei nos mistérios e examinei as religiões de todos os homens. Em meio às minhas graves reflexões, caíram-me casualmente nas mãos algumas escrituras bárbaras. Mais antigas que as doutrinas dos gregos. E se considerarmos os erros destes, são realmente divinas. Tive de acreditar nelas, por causa da simplicidade de sua língua, pela maturidade dos que falam, pela fácil compreensão da criação do universo, pela previsão do futuro, as profecias, né? Pela excelência dos preceitos e pela unidade de comando do universo. Então, é ele se justificando em relação a porquê que ele se converteu. Aí sobre o tesouro escondido. E eu marquei algo que eu acho interessante, que a gente já tocou algumas vezes, mas na época dos certiões, não foi tão agora na patrística. Mas ele fala aqui que, tendo compreendido essas coisas, né? Da revelação e tudo mais, dos bárbaros, Quero tornar-me uma criança pequena e desvestir-me do homem terreno. De fato, sabemos que a natureza da maldade é semelhante a uma semente pequeniníssima que, com a mais leve razão, lança raízes. Aí ele salientando a inocência da criança, né? Que a gente já falou algumas vezes, né? Que o pessoal fala da criança como filósofo e tal. A gente já criticou algumas vezes também. Mas essa coisa da criança, ela representa alguma coisa significativa também. Ai, nem... Fala disso não. Hoje foi triste, eu fiquei decepcionado, mas enfim. Um convite. Filósofa. Aí, então, a gente... Nossa, não sei se eu rio ou se eu choro disso. Enfim. Aí, então, é isso, né? E a criança, então, como aquela que não tem a maldade, né? E que tem ainda aquela sementinha do pecador de nós, só que ainda não criou raízes. Pra usar a linguagem que ele usa aqui. Vai, prova da antiguidade. Aí, é muita coisa sua, né? Essas citações, assim, umas paradas acadêmicas. É. Bom, aqui é interessante. Ele vai pegar duas figuras peculiares, que são Moisés e Homero. E ele quer provar, olha, primeiro que Moisés é mais antigo. Segundo, que a gente tem certeza da época de Moisés. Então, o que ele faz? Ele pega várias fontes primárias de Homero e mostra, ó, tá vendo? Esse aqui fala de Homero tantos anos. Esse aqui fala de Homero tantos anos. Então, cada um indicaria o Homero numa dada época, como original. Sim. E Moisés, sempre foi Moisés, né? O Moisés dos judeus e depois dos católicos. O mesmo de sempre, com a mesma fonte. Enfim, isso é bastante interessante, né? Bom, só isso, na verdade. É claro que ele aprofunda aqui, mas o raciocínio é esse. É. É, pois é. Ele vai citando um monte de gente, né? Aí, ah, Homero... É o conceito. Antes de não sei quem, depois de não sei quem. Pá, 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 pá. Tem o Aristófanes. Ele fala que, então... Aristófanes. Tá. Tava eu e o Áudio. Ele disse, Aristófanes, mas esse é mais antigo que é Homero e a gente tem certeza de sua data. Eu disse, é verdade. Tá bom, parei. É, então, aí ele conclui, então, né? Que existe uma grande discussão e discrepâncias entre os que falam de Homero. Daí é possível a qualquer um afirmar também a falsidade das opiniões sobre a sua vida, né? Então, a gente não tem exatamente de confiar nisso. Aí ele entra na filosofia cristã. Porque aqui tá num sentido mais de sabedoria, né? Do que exatamente filosofia, né? No sentido mais de uma doutrina, né? Os preceitos, de maneira geral, e não exatamente um... O que a gente entende por filosofia. Até porque ele criticou bastante a filosofia, né? Então, é meio estranho que ele usasse a filosofia propriamente dita. Então, a filosofia agora, quando ele estiver falando de filosofia cristã, né? Ou a nossa filosofia, é sempre mais no sentido de sabedoria, né? Inclusive o rock, no começo da introdução... Ou o estilo de vida. É, é algo meio por aí. É um espírito, né? Convite. De como proceder. Vai tomar no cu. Vou ficar lembrando essas coisas. É um convite? Ainda bem que você imita... Ainda bem que você imita... Ainda bem que você imita essa moça mal. É verdade. Senão a gente ia sofrer hate. Enfim... Nossa... É, você não sabe imitar a nordestina, né? Não. Tá, enfim. Muito bem. Espero que você não aprenda. Cristã... É. Ah, então ele vai defender a sabedoria cristã, né? Qualquer coisa do tipo. Aí ele fala aqui, né? É, afastados da razão vulgar e terrena, os obedientes aos mandamentos de Deus e seguindo a lei do pai da incorrupção, rejeitamos tudo o que se funda em mera opinião humana. Não só os ricos filosofam, mas também os pobres tomam gratuitamente parte do ensinamento, né? Então, sabedoria cristã para todos. Para o rico, para o pobre, servo, escravo, para geral. O que vem de Deus ultrapassa qualquer dom mundano que se poderia dar em troca. Nós, portanto, admitimos a todos os que querem ouvir-nos. Ele fala, no final, que a única coisa da qual nós estamos bem afastados é da dissolução. É isso aí. É isso aí. Também, por aí eu destaquei. É, não, portanto... Nós, portanto, admitimos a todos os que querem ouvir-nos, ainda que sejam velhinhas e rapazes. E, por fim, qualquer idade honrada entre nós. Um convite para jovem. Convite. 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 Muito bem. Imoralidade da escultura. Bom, aqui ele vai bater na mulherada grega ali, né? Essas prostitutas e não sei o quê. E as nossas são castas. Aquela coisa... Tread, né? Red Tread. Ah, que sim. São as castas. Enfim. É isso. É isso. E aí ele... É, ele fala que nossos costumes são castos, enquanto os vossos são acompanhados de muita loucura. E as esculturas também, elas representam muita coisa... Coisas estranhas. Como diria o... Pô, eu esqueço qual é o autor que fala isso, cara. É o... Policarpo, não. Eu acho que é o Policarpo de Esmirna, né? Não, é porque o Policarpo é uma... Tipo, o que tem é algo sobre o Policarpo, né? Não é algo que ele escreveu. Tipo... Eu acho que tinha um cara que... Barnabé, se pá... Carta de Barnabé. É. Talvez. Talvez. Bom, enfim. Aí, depois, então, ele fala isso, né? Mais insensatas que todos os sistemas filosóficos são as práticas que se realizam no culto de vossos deuses e cometês indecências em seus arendes, né? Então, sexo... Eu sei que é exatamente isso. Bacanais e nas... É. É. Festas orgiásticas, né? Que tem. Sim. Só quis nomear essas mulheres... Ele menciona várias mulheres, né? Aí, só quis nomear essas mulheres para que não penseis que entre nós se pratica algo extraordinário, e para que, comparando costumes que tendes à vossa vista, não zombeis das que filosofam entre nós. Entre nós, porém, todas as mulheres são castas e virgens ao redor de nossa... De sua roca, em tom louvores a Deus de modo melhor que a vossa prostituta. E aí, é curioso que ele menciona... Cadê? Acho que é essa. Não tô achando. Tá. É basicamente isso que eu marquei. Ele fala, então... Entre nós, porém, todas as mulheres são castas e nossas virgens ao redor de sua roca, ou roca, em tom louvores a Deus de modo melhor que a vossa prostituta. Por isso, vós que finalmente sois discípulos de mulheres, envergonhai-vos de zombar daqueles que entre nós vivem juntamente com o resto da comunidade cristã. O que devereis fazer é recusar tudo isso e buscar verdadeiramente o bem, e não abominar nossa conduta, tornando vossas obscenidades Dilma Filenes e Dilma Elefantes. É isso aí. Show. Tá brincando com o livro aí? Aí a gente entra em Tassiano Viajante. Aí ele fala, percorri muitas terras, professei como mestre vários das vossas doutrinas, pá 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 pá... Aí ele fala, dando adeus a altivez dos romanos, ao frio palavrório dos atenienses e aos contraditórios sistemas de vossa filosofia, aderi finalmente à nossa filosofia bárbara. Aí ele, pra falar que Moisés é anterior ao Homero, logo depois, no capítulo Moisés é anterior ao Homero, é porque primeiro ele falou de Homero, então a gente não tem como ter certeza da data desse maluco. Mas o Moisés, e aqui o destaque é pouca coisa, porque basicamente é citando o testemunho, né? Antes de dar os testemunhos ele fala, Moisés é, em muitos anos, mais antigo que a tomada de Troia, muito anterior à própria fundação da cidade, a Trois e a Dardano. E aí, para demonstrar isso, ele coloca testemunhos caldeus, testemunhos fenícios, né? A gente entrou no outro capítulo. Aí testemunhos egípcios. E ele também fala que Moisés é anterior até aos pré-homéricos. Então ele mostra, tá vendo? Sim, o maluco vai defendendo bem. Aquele foi bem, é. Aí ele vai concluir. Isso. Aí ele fala então o seguinte, Então o pessoal não entendeu direito os textos bárbaros. Falando de Antigo Testamento principalmente. E aí eles falaram, eles meio que inventaram algumas coisas para poder dispensar esses textos. É isso. Próximo encontro. Não, não, calma, calma. Não, porque tem umas coisinhas ali que ele fala, né? Aí ele fala, então, Moisés não é só anterior a Homero, mas também os escritores anteriores a Homero. E aí é que ele, na outra parte do Homero, né? Parece que ele conclui que Homero foi, viveu perto da época de Heracles. Aí eu não sei se esse aqui é o Hércules, né? Que tem esse mesmo nome ou se é um cara com o nome igual, né? Mas aí ele fala que Lino foi mestre de Heracles. E aí Lino foi muito depois do Moisés, né? Então, claramente, não tem muito porquê pensar que Moisés veio depois, né? Aí ele fala, Orfeu foi contemporâneo de Heracles, né? Orfeu que tem aquelas doutrinas gregas antigonas, né? O orfismo, né? Que influenciou o início da filosofia e tal. Então, até isso é depois do Moisés. E aí, por fim, ele fala algo que é brabo, né? Que é ainda anterior aos sete sábios da Grécia, de Atenas? Não, da Grécia. É da Grécia. Não sei quais são os mais Tales de Mireto, né? O filósofo parece ser o mais velho deles, né? Aí ele fala que, tendo Tales, o mais velho deles, nascido na quinquagésima Olimpíada, resumidamente fica dito o que pensar das épocas dos posteriores a ele, né? Então, parece que a quinquagésima Olimpíada já é algo bem tardinho em relação a Moisés, pelo menos, né? Então, até a doutrina do primeiro filósofo, né? Que foi o primeiro desses sábios de Atenas, também não é algo no qual a gente pode se apoiar pra poder dizer que a doutrina deles é maior do que a judaica pagana Bárbara, porque o Moisés é muito mais velho do que todos eles também. Perfeito. É isso. No próximo encontro, Atenágoras de Atenas, eu suponho que só vai dar tempo de ver, tipo, metade dessa petição em favor dos cristãos. É, o Atenágoras é interessante, porque ele tem três partes certinho, né? Dá pra gente dividir em três partes e dar uma quantidade boa de páginas. Quer dizer, tirando a... Não, mentira. A segunda não dá... A primeira é grande. A primeira tem 50, considerada a introdução. É, porque a segunda é pequenininha. A terceira e a primeira são grandes. Já dá pra gente juntar a segunda, na primeira ou na terceira. Você fazia cinco lives, talvez? Não sei. O quê? Duas, né, cara? Você quer fazer toda a petição em favor dos cristãos no encontro só? Ah, não. Calma aí. Pera aí. O que eu tava pensando é o seguinte. É porque tem três partes desse texto do Atenágoras. Tipo, tem escrito de primeira parte, segunda parte e terceira parte. Aí, o que eu pensei inicialmente seria introdução primeira parte, segunda parte, terceira parte. Três encontros, então. Só que aí, essa segunda parte tem, tipo, cinco páginas. Pelo que eu tô vendo. Eu não tinha percebido isso. Sobre a restrição dos mortos? Não, refutação da acusação de imoralidade em sexto e refeições bacanais. Tá perdidão aí, mano. Ó, segunda parte, dois pontos. Não, eu tô vendo aqui, ó. Atenágoras de Atenas, introdução. Daí vem a petição em favor dos cristãos. Que é daí em diante tudo. Que é daí em diante tudo. Não, depois vira sobre a ressurreição dos mortos. Que ainda é dele. Não. Não. Sobre a ressurreição dos mortos dele. Onde é que você tá vendo isso? Ah, eu não tinha visto que tinha essa coisinha aí. Filha da puta. Quem que tá perdidão agora? Hein? Seu canada. Desculpa, perdão. De nada. Então agora você vai fazer essa divisão aí depois. Tô puto. Eu vou fazer essa divisão depois, mas vamos ver. Ficou puto com o Tassiano, né? Mas olha, veja pelo lado bom. Acabou. E contando que a live não seja perdida, tá tudo certo. Cancelada? Não, eu digo perdida porque o meu Instagram é zoado. Você salvou, né? Não, salvei a outra. Se você não salvar, vai te processar. Tá bom. Dando moral. Bom. É... Eu quero pedir um iFood. Coração. Coração, vai dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei com que nós consigamos, como nos exortou a fazer São Clemente, sempre exercer a virtude da ordem, tanto externa quanto interna, pra poder sempre refletir, assim, a ordem do cosmo, que é a ordem que Deus impôs a ele, né? A ordem que emana de Deus e que, assim, reflete toda a sua onipotência, toda a sua divindade, sua grandiosidade. Que possamos também, assim como Santo Inácio de Antioquia nos exorta a fazer, sempre estar submissos ao bispo, né? Que possamos, apesar das discordâncias, sempre manter a obediência acima de tudo para o bem do corpo da igreja como um todo. Que possamos, além disso, casos chamados ao martírio, fazer como São Policarpo de Esmirna, que com uma beleza incrível, incontestável, aceitou o martírio e viveu como uma passagem, realmente, né? E que possamos também, através do que Hermas nos relata, conhecer cada vez mais nossos pecados, para que possamos fazer parte da torre e da igreja, que sejam apenas um bloquinho, mas um bloquinho que faz parte da torre final da Santa Igreja Católica. Que também possamos ter a competência hermenêutica de Barnabé para interpretar os textos sagrados, para entender a mensagem que nos é transmitida por Deus, sempre da maneira mais santa e católica possível. Que possamos, além disso, evitar qualquer tipo de heresia, inclusive a de Pápias. Falta só a de Daqui, do primeiro volume, né? Acho que sim. Tá. E que eu sempre sinto que eu estou esquecendo algum, mas eu vou dar uma olhada depois, para ter certeza. Então, mais que possamos também, e que possamos também, seguir, se basear na de Daqui, para a nossa vida cristã, principalmente em comunidade, né? Que é o que... A porta está abrindo sozinha. Oi, Pepe, fecha a porta aí. Não era sozinha. Que possamos, então, orientar o nosso senso litúrgico, nossas práticas em comunidade, de acordo com a de Daqui, no que diz respeito a Eucaristia e os sacramentos, de maneira geral, além da vida cristã privada também. E que possamos evitar qualquer tipo de heresia, e qualquer tipo de aproximação indecente com o paganismo, ou com o judaísmo, ou com qualquer outra dessas doutrinas, que não aceitam, na verdade, em sua integridade, que possamos defender a nossa fé, de maneira eloquente, como o Tassianos está fazendo, acabou de fazer, já que já acabamos o texto, e também como Aristides fez, né? Foram os dois únicos apologistas que a gente leu, não é isso? Ou falta alguém? Eu acho que está certo. Calma aí, eu tenho a impressão de que falta alguém, peraí. Imagina quando a gente chegar no volume 40, hein? Carta de Ogneto, pô! Carta de Ogneto, logo antes disso. Carta de Ogneto também nos orientou a evitar todas essas... essas paganices, judaíces, caudíces, egipcíces, romaníces e grequices. Então, que assim nós possamos sempre, cada vez mais, fazer a vontade de Deus e ser santos, né? Como vários desses autores foram. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso. Salve com segurança. Oh yeah. Oh yeah. Valeu galera, abração, até semana que vem aí para continuarmos a resenha, dessa vez com Atenágoras de Atenas. Valeu.